A luz do evangelho brilha mais intensamente quando brilhamos a luz de Cristo e anunciamos as boas novas em todas as nações. Temos um chamado, uma comissão, um dever. Anunciar o evangelho para a alegria de todos os povos, para a glória de Deus. Olá amigos, a paz do Senhor Jesus. Pois bem, eu estou aqui com a palavra do Senhor em minhas mãos e eu quero ler o capítulo, que está no livro de Salmo, capítulo 1, que diz assim, A felicidade dos justos e o castigo dos ímpios. Pois bem, os justos são aqueles que praticam a justiça de Deus e que visualizam em Deus e em seu Filho Jesus o exemplo. Procuram seguir, procuram servi-los e com isso estão praticando a justiça. E eu quero ler aqui alguns versículos que dizem assim, Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Nem se detém no caminho dos pecadores, nem se aceda na roda dos escarnecedores. Aí diz assim, Pois será como a árvore, no versículo 3, plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não caem. E tudo quanto fizer prosperará. Analisa que a palavra está dizendo tudo, tudo quanto você fizer prosperará. Aonde você colocar os seus pés, Deus será contigo. Aonde você colocar as suas mãos, Deus será contigo. Porque você será como essa árvore, plantada junto a ribeiros, a qual as folhagens não caem. E os seus frutos é dado na sua estação própria. O Senhor Jesus disse, Eu sou a fonte de águas vivas que joga a vida eterna. Então quando a gente, nós, estamos firmados nessa fonte que é Jesus Cristo, não importa se esteja seca, não importa se o calor esteja escaldante, sempre vamos produzir frutos. Que maravilha, né? Então eu quero louvar aqui um pedacinho de uma estrofe, de uma canção, de um louvor que eu estou compondo, tirando dentro dessa palavra. Que você possa curtir e ser abençoado, ser tocado por Deus, em nome de Jesus. Bem-aventurado é aquele que confia no Senhor. Será como uma árvore plantada junto a ribeiros. De águas, de águas, de águas, Que você possa ser, assim como essa árvore que a palavra está aqui nos relatando, plantada na beira de ribeiros, de águas, e cujas folhagens não caem, e cujos frutos dão na sua própria estação. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe o seu trabalho, que Deus abençoe o seu dia, em nome de Jesus. Deus abençoe.